É justo o Senhor em seus caminhos É justo o Senhor em seus caminhos Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência e compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Jesus nos levou em seus caminhos Que vossas obras o Senhor vos glorifique E os vossos santos com louvores vos bendiga Na rei a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder É justo o Senhor em seus caminhos Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é o reino para sempre Vossos poder de geração em geração É justo o Senhor em seus caminhos O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tomou É justo o Senhor em seus caminhos É justo o Senhor em seus caminhos É justo o Senhor em seus caminhos É justo o Senhor em seus caminhos